Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço essas pulseiras, tá? Com pingentinhos, elas são de corinho e esses pingentes eu comprei na Altero, tá? Que é uma loja aqui de Porto Alegre, na Senhor dos Passos, que eles vendem bijuterias, assim, acessórios pra bijuterias e as coisas da Altero, eles têm muita qualidade, tá? Porque são banhados a ouro e eles duram bastante, não preteiam rápido nem nada, pelo contrário, tá? Eu tenho várias coisas há anos e nada preto ainda. E o fechinho também, esse fecho é de imã e tudo tu encontra na Altero. Certo, gente? Todos esses acessórios eu comprei na Altero. Então, é isso. Vambora aprender, então? Certo, gente. Pra começar, tu tem que medir o tamanho do teu corinho. Eu medi 19, mas 19 centímetros é pra um pulso muito pequeno. Tipo o meu, meu pulso é muito fino. Mas eu gosto que a pulseira fique bem apertadinha, que ela não caia. Por isso que eu fiz 19 centímetros pro meu pulso. E tem que entender que quando a gente pôr o fecho, vai diminuir ainda mais a pulseira, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse fechinho aí de imã, tá? Que é só enfiar ali o corinho. É bem fácil, bem tranquilo. Cada fecho existe pra cada tipo de corinho. Tem corinho redondo, vai ter um fecho diferente. Pra esse corinho eu vou usar esse fecho. Ali eu dobro o final do corinho e passo cola bonder. Eu gosto da cola bonder mesmo em gel, tá? Porque ela é mais fácil de manusear. Eu vou colar ali e vou ficar apertando por alguns segundos. Eu prefiro deixar um tempo colando, tá? Secando. Deixar um tempinho secando. Gente, o tamanho da pulseira, né? Do corinho, dependendo do pulso da pessoa, 19 até 23, 24 centímetros. Daí tu vai ter que medir pelo pulso da pessoa. Esse aí é o acabamento que eu vou usar pra colocar ali no finalzinho, tá? Antes do fecho. Primeiro eu tenho que abrir bem esse acabamentinho, tá? Com esse meu alicate aí redondo. Porque ele é mais fino nas pontas, então é mais fácil de abrir. Esses meus alicates são todos da Tramontina, tá? Só pra vocês saberem. Eu comprei na Severo Rote aqui em Porto Alegre. Porque é uma loja que tem várias ferramentas e várias coisas. Então, esses são os coisinhas que eu uso pra pendurar os pingentes, tá, gente? Tudo que eu falei, que eu comprei na Altero, né? Tudo tem bastante qualidade e é muito bom. Tem um preço legal, razoável. E o preço de revenda é bem alto, tá? Porque são, no final das contas, é claro que a pulseira fica com um preço bem razoável. Assim, porque tu vai botando coisa e botando coisa, daí acaba ficando com um preço razoável. Então, o preço de revenda dela é bem bom também. E eu vou botar esse pingentinho aí que eu achei lá na Altero, que é uma casinha. Coisa mais linda, olha. Que eu vou colocar entre os pingentes, certo? E é bem fácil de enfiar ali nesse corinho, tá? Esses coisas pra colocar os pingentinhos, esse coiso aí pra colocar os pingentes, ele é exatamente pra esse tipo de courinho aí. Também pode ser usado por um redondinho mais fino, tá? Mas, e pra cada tipo de couro tem os acessórios que tu vai usar, tá? Tem acessórios diferentes. Agora, pra fazer o acabamento ali, ó, eu vou como se fosse fechar a pulseira. Daí, eu enfio ali de novo no fecho e faço o mesmo procedimento. Cola a bonder e depois eu faço a finalização. Como eu disse, eu gosto de esperar alguns segundos pra colar, tá? Pra deixar secando. Mas isso vai de cada um. E da cola também, que tu for usar. Agora eu vou colocar o acabamento, que vai logo rente ali. É mais uma segurança, assim, além da cola bonder, pra que fique direitinho o fechamento da pulseira. E eu vou apertar com esse alicate de bico reto aí, tá? Que ele... Esse jacaré aí. Que ele vai me ajudar a prender bem direitinho esse acabamento. E agora tem essas argolinhas, tá? Que eu também comprei na Altero, que são argolinhas com qualidade boa. Porque eu já vi argolinhas que preteavam muito rápido, tá? E não são um caso dessas. Só que elas são muito fortes. Então, pra te abrir elas, pra colocar o pingente, tu tem que usar... No meu caso, eu gosto de usar os dois helicates, tá? Daí eu abro ela um pouquinho, pra eu conseguir colocar os pingentes. E pra colocar os pingentes é bem simples. Eu vou enfiar a argolinha ali, tá? No coiso de botar pingente. E vou pegando os pingentes. Eles já tem a espera, né? Pra tu pendurar eles. Então é super tranquilo. Vou pegar esse pingentinho aí, que é um... Um esmalte, tá? E eu ponho ali e só fecho a argolinha de volta. Isso é importante, tu fechar bem a argolinha e se certificar que ela tá bem fechada, pra que o pingente não caia, não se perca, né? E assim tu vai indo. Vai enfiar a argolinha no coiso de colocar o pingente. E depois coloca o pingente ali. Vai vendo que os pingentinhos já vão ficando bem penduradinhos ali, bem bonitinho. E lá nessa loja, na Altero, tem diversos pingentes, gente. A gente fica louca quando vai lá, porque quer comprar tudo. E são um preço bom, assim. Eu acho bom pela qualidade do produto. Se não me engano, a Altero tem em todo o Brasil, tá? Essa loja. Até vocês podem pesquisar aí na internet. Que, se não me engano, tem em todo o Brasil, sim. Tem alguns pingentes que já vêm com a argolinha. É o caso desse, que daí eu tô abrindo só pra colocar. Então, é isso, pessoal. É assim que ficou, tá? O acabamento da pulseira. E é super fácil de colocar, porque esse fecho de imã, ele é super tranquilo, tá? Muito bom, muito fácil. E elas ficam, assim, bem bonitas. Eu adoro colocar várias no pulso, assim. Porque daí ficam todos os pingentes penduradinhos. E como eu sou bem supersticiosa, eu gosto de olho grego e coisas assim, né? Então, tem pingente pra tudo que é tipo de coisa, assim. Todos os gostos. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal. E qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, escrevam aqui embaixo. Eu vou fazer o possível pra responder pra vocês e ajudar no que for preciso. Então, tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Tchau!